Música Preciso te falar Que sigo teu olhar De um dia passeio É bom eu chegar Quando o encarraçar Que nunca me vença eu juro Meu coração me desce E o meu coração me desce E o meu coração me desce E o meu coração me desce Eu posso te olhar E o seu corpo rolar Mas o meu coração me desce E o meu coração me desce Não me desce Não diga que não queira Vender a sua mão Beijar meu coração Guardar o seu receio Meu coração me desce E o meu coração me desce E as vezes que vem Mas nem você não sabe Eu sou seu fã E te acho tão bonita Mas fica assim E se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se ela é assim Que você quer Então pegue o meu coração E o meu coração me desce E o meu coração me desce E o meu coração me desce